Porque a Polícia Militar aqui de Três Lagoas vai ter um aumento no seu efetivo por conta aí desse período de festividades, que na verdade não pode ter festividades, né? Mas tem ponto facultativo que foi mantido, ou seja, muitas pessoas vão estar viajando ou muitas pessoas podem tentar fazer festinhas, o que é proibido e é por isso que a Polícia Militar vai reforçar o seu efetivo e aquela está na Polícia Militar e traz as informações pra gente agora. Em Três Lagoas é o 2º Batalhão da Polícia Militar que desenvolve o plano de ação especial nesse período de carnaval. Inclusive o batalhão vai contar com o reforço de policiais que virão de Campo Grande. Essa ação especial já começa a partir desta sexta-feira aqui na cidade. Mas quem vai dar todos os detalhes sobre esta operação é o comandante do 2º Batalhão, o Gil Alexandre, que está aqui ao meu lado. Comandante, então de que forma os policiais vão atuar a partir desta sexta-feira aqui na cidade? O que consiste então essa operação? Sim, eles virão somar com o efetivo do 2º Batalhão. No período do dia nós estaremos com 30 policiais militares pra atender toda essa região de Três Lagoas. Nosso objetivo principal realmente é reduzir aquelas festas clandestinas que possam vir a acontecer. O porquê dessa situação? Com as festas clandestinas se tem a aglomeração de pessoas e aí resulta na propagação do coronavírus. Então é algo que realmente nós queremos evitar. Claro que nós não podemos esquecer que nós manteremos o policiamento no comércio central, os lojistas atendendo também a demanda do 190. E esses policiais que vão vir agregar o efetivo aqui de Três Lagoas? Quem são esses policiais? São os alunos do curso de formação de soldados que foram disponibilizados não só para Três Lagoas, mas Corumbá, Dourados, Chapadão do Sul e outras cidades, como Rio Verde também, que já tem um histórico do período carnavalesco que se desenvolve muito bem nesses todos os municípios. Nós também temos, comandante, um novo horário do toque de recolher. Essa fiscalização também será feita? Sim. Nós vamos contar com o apoio da Vigilância Sanitária, fiscais de posturas, durante o dia do próprio pessoal da Getran, que ontem mesmo nós já fizemos uma operação em conjunto. Então o objetivo realmente é se juntar esforços para nós mitigarmos o crime. Essa ação também será realizada nos bairros aqui de Três Lagoas, por conta do número de furtos e roubos que vem aumentando nos últimos dias? É interessante nós falarmos da questão do furto, mas nesse período relativo ao ano passado nós conseguimos fazer uma redução. Mas um dos objetivos nossos realmente é o atendimento ao bairro. E também o 190 atendendo qualquer pessoa que venha e precisar do nosso serviço. Apesar daqui em Três Lagoas não ocorrer o feriadão, por conta de decreto municipal que transformou esses dias em dias úteis de trabalho, muitas pessoas vão para ranchos. Como será feito então esse monitoramento? Através do nosso setor de inteligência do batalhão, nós no final de semana passada, nós levantamos que havia já uma festa clandestina do pré-carnaval. Então de imediato nós acionamos esses parceiros nossos, que são da Prefeitura Municipal, com uma vigilância sanitária, como eu disse, e nós pegamos o efetivo fardado, depois da obtenção das informações colhidas pelo setor de inteligência, e fomos de pronto. Aí foram notificadas, tomadas todas as providências necessárias para encerrar com o evento. Então qual que é a orientação que o senhor dá para os moradores daqui de Três Lagoas nesse período? Nós vamos estar com o policiamento somando com o efetivo de Campo Grande, nós vamos atender, fazer fiscalização nos ranchos, coibir essas festas clandestinas, atender os lojistas e atender os bairros. Comandante, eu agradeço então pelas informações, e reforço que essa operação inicia nesta sexta-feira, 12 de fevereiro, e encerra no dia 17.